Quando o investidor precisa fazer um empréstimo, a história se repete. Os bancos levam vantagem, cobrando juros altos. Em outros países, o banco recolhe o dinheiro do indivíduo, das empresas, e esse dinheiro, depois da outra ponta, ele serve como empréstimos a indivíduo e empresas. Mas o importante é que esse dinheiro a empresas e empréstimos de longo prazo, eles servem para financiar a produção, coisa que não ocorre no Brasil. O banco recebe dinheiro à sociedade e aplica para esses investidores em títulos do governo. O governo e os bancos praticamente são sócios da inflação. Com a inflação alta, os bancos conseguem ganhar muito dinheiro porque eles pegam essas aplicações das pessoas, como eu disse, pagando taxas de juros muito pequenas e depois emprestam esse dinheiro para o governo ou mesmo para nós, enquanto consumidores, enquanto empresas, emprestam esse mesmo dinheiro a taxa de juros muito mais elevada. Eles ganham muito dinheiro assim. Miguel, é verdade que bancos estrangeiros cobram até 10 vezes mais aqui no Brasil do que nos seus países de origem? É verdade. O IPEA, em 2009, soltou um estudo que comparou a taxa de juros cobrada aqui no Brasil de um banco inglês e o quanto ele cobra lá na Inglaterra. E a mesma coisa, um banco espanhol aqui e esse mesmo banco na Espanha. Então, lá, eles cobram entre 5% e 7% ao ano e aqui de 50% a 60% ao ano. E por que pode? Para o mesmo crédito. Bom, primeiro que não há um teto para isso. Segundo, nós temos aqui no Brasil um sistema bancário muito concentrado. Então, você tem cinco bancos que detêm 80% do mercado bancário. Isso significa o quê? Uma baixa concorrência. Se nós pegarmos os dados... Eles estabelecem a lei, digamos, entre aspas. É, porque o cliente fica um pouco hoje sem opção. Antes você tinha uma série de bancos públicos estaduais que você poderia recorrer. Então, hoje não. Hoje você tem cinco bancos. Se você andar aqui em volta da TV, você vai encontrar os mesmos cinco. Se você for em Natal, em Brasília, em Fortaleza, você vai encontrar os mesmos cinco. Talvez mais algum banco regional, que ainda tem. Por exemplo, no Banco do Nordeste, ainda tem uma presença forte na região Nordeste. Mas aqui no Sudeste, principalmente aqui em São Paulo, sobraram poucos bancos. Então, como não tem uma regulamentação sobre taxa de juros, e é o mercado, em tese, que define a taxa de juros, e o mercado são cinco bancos, cinco grandes bancos, mas outros pequenos. Então, eu trouxe aqui um dado sobre taxa de juros. No cheque especial, o banco que cobra mais barato, cobra 2% ao mês. O maior banco privado brasileiro cobra nove. Então, o banco pequeno cobra dois. E o grande fatura muito, cobra nove. O que justifica o banco grande cobrar nove? Praticamente nada, porque um banco grande, ele tem um ganho de escala na sua estrutura. Sim, tem muitos clientes, muitas taxas, muitas agências. Tem uma estrutura administrativa em relação ao tamanho do seu ativo, em relação ao tamanho da operação do banco enxuta. Então, não teria um custo tão alto para justificar a taxa de juros maior do que o banco pequeno. Agora, o Marcos tem uma dúvida aí nessa conversa, ele está pensando em alguma coisa. Eu tinha ficado com uma dúvida com relação ao entendimento sobre os bancos e os tributos públicos. Mas agora, os títulos públicos. Mas agora, você me falando isso, eu acho também que será que o aumento, esse aumento não se dá... A junção de alguns bancos também não é uma desculpa para se aumentar esses tributos? Aumentar os impostos, as taxas, as tarifas. Bom, então, quando você tem menos concorrência, em qualquer que seja o setor, qual é o impacto esperado? Preços acima da média, né? Então, você tem, no Brasil, não só o setor bancário, mas a maioria dos setores são oligopólios. Então, quando você tem um oligopólio, significa o quê? Que você tem poucas empresas nesse setor ou são poucas que dominam. No caso dos bancos, nós temos 150 bancos e 5 detêm 80% de todo o mercado. Esses 5 bancos, dificilmente eles vão concorrer uns com os outros, certo? Porque eles detêm 80% do mercado. Mas fácil é se aliar, né? Mas fácil é se aliar e todo mundo ganhar. Concorda? É. Então, quem perde com isso? A população, porque não há uma concorrência sobre tarifas. Ah, se você abrir conta aqui, você é isento de determinadas tarifas. Você não tem esse tipo de concorrência, né? As propagandas na televisão dos bancos focam o quê? Focam, basicamente, aquela família que precisa de um crédito para comprar uma casa, um carro, e que o banco vem salvar essa família, né? Então, na prática, não é isso que ocorre, né? Porque essa família vai pagar, ao final do empréstimo, provavelmente, duas, três casas, quatro, cinco carros, né? Então, na verdade, isso acaba sendo um empecilho, né? Para a família, que não vai conseguir, muitas vezes, arcar até com o seu financiamento. Às vezes, tem que devolver o carro, né? Tem que devolver a casa. E também é ruim para o país. Por quê? Você vai ter menos venda de veículos, menos venda de imóveis. Por quê? Se você tivesse uma taxa de juros menor, mais pessoas teriam condições de pagar aqueles juros. Vamos ver mais um vídeo, daqui a pouco a gente continua. Os bancos lucram com a compra e venda dos títulos públicos. E o governo consegue dinheiro para financiar as dívidas e acertar o caixa. Boa parte do dinheiro necessário para zerar os compromissos e ainda construir casas, hospitais e escolas vem desse comércio com os bancos privados. Até os anos 80, o governo usava o saldo das exportações. Mas esse saldo hoje só dá para cobrir os juros da dívida externa, que não para de crescer. Isso faz com que hoje o FMI e o Banco Mundial vasculhem a vida do país. E quem paga essa dívida somos nós, é o povão que paga. Quando grande parte da riqueza que deveria ficar para o bem-estar do povo vai para fora do país. Mesmo diante das dificuldades do país, os bancos continuam engordando seus cofres. O volume de dinheiro do setor em 92 ficou 57,9% maior do que no ano anterior. Mas o número de bancários caiu 8,4%, enquanto o número de agências aumentou 2%. Com menos gente para atender, mais fila no caixa. Com tanto dinheiro, os bancos conseguiram crescer não só na área financeira. Hoje o império espalhou seus domínios por outros setores da economia. Informática, seguros, turismo, agropecuária, imóveis, gráficas. O Bradesco, o maior banco privado do país, tem 55 empresas. E tem até uma rede de hotéis. Também nesses negócios, os bancos se associam ao governo. Uma forma que foi muito importante nesses últimos anos, a partir dos anos 70, foi o governo passar a ser um acionista das próprias empresas. Quer dizer, colocar o seu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro do fundo de garantia, o dinheiro dos impostos que a gente paga, entrando como sócio em grandes empreendimentos privados. Quando as coisas não dão certo, os prejuízos ficam com o BNDES ou com o Estado de modo geral. E quando as coisas dão certo, a maior parte dos lucros, se não a totalidade dos lucros, ficam com os empreendedores privados. Ana, qual é o papel da FEBRABAN, a poderosa FEBRABAN? Porque eles dizem que eles têm um lobby poderosíssimo em todas as instâncias do país, é verdade? A FEBRABAN é, pode-se dizer, o sindicato dos banqueiros. E ela, obviamente, se articula muito bem em todo o território nacional, unifica todo o setor bancário. Então, vai congregar bancos estrangeiros, bancos privados, bancos públicos, né? E defende os interesses desse segmento, né? E tem atuado assim, a FEBRABAN, além da FEBRABAN, a gente tem um braço que é a FENABAN, a FENABAN é a que negocia com os sindicatos as questões aí que são referentes ao mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? Que aparece bastante aí. E quantos bancários existem hoje no país, você sabe? Hoje, nós somamos 480 mil, aproximadamente, bancários, né? Nós somos uma categoria de um milhão de trabalhadores, mas hoje a gente, por conta de muitos dos aspectos que apareciam nos vídeos também, né? O sistema financeiro, ele passou por várias mudanças, né? Nessas últimas décadas, né? Década de 90, anos 2000, né? Então, se antes a gente tinha até 94 um cenário de inflação alta e depois isso se constituiu um novo desenho na cena do país, então os bancos começaram a remanejar suas estruturas, né? Então, a gente sabe que a automação bancária é uma coisa muito perceptível, né? Antigamente, na década de 80, você entrava numa agência e você tinha 50 caixas atendendo, aquelas ilhas, né? Então, 50 caixas atendendo o volume de clientes. Hoje em dia, você entra na agência, você vê logo de cara, né? O que se chama de ante-sala, que é onde vão se congregar, vão se juntar todos os caixas eletrônicos, né? Sim. Então, foi uma troca. Então, você tem um número muito pequeno de trabalhadores, né? Fazendo atendimento presencial e um esforço muito grande de tirar o cliente do atendimento presencial. De jogar o cliente, então, para o atendimento eletrônico, seja ele no caixa eletrônico ou nas outras formas, por exemplo, o telefone, por exemplo, a internet. Então, hoje, as operações bancárias, elas são, acho que aproximadamente 80% das operações bancárias são feitas fora da agência tradicional, né? E isso tudo, então, essas mudanças que eu estou mencionando aqui, essa questão da automação, os processos de terceirização. Então, eu mencionei os correspondentes bancários, mas tem aquela terceirização mesmo, de tirar uma etapa do processo produtivo que estava dentro do banco e repassar para uma outra empresa terceirizada, né? Com condições bem diferentes. Então, isso tudo foi mudando, então, a cara do sistema financeiro e isso influenciou e impactou no emprego dos bancários. Aliás, como foi dito aqui anteriormente, a própria concentração do sistema interferiu muito no volume de empregos bancários, né? Porque se a gente tinha muitos bancos operando no sistema e hoje a gente tem, como já foi dito aqui, praticamente 5, 6 bancos com 80% dos ativos, então a gente imagina o que aconteceu, né? Nossa Senhora! Os bancos que se juntaram reduziram o número de funcionários. Max, agora é com você. O que é que você vai cantar? Eu vou cantar uma música que se chama Aparelhos Portáteis de Transmissões Musicais. Fala sobre, pode ser o som do carro, o Walkman, o celular, hoje em dia a maioria dos celulares toca música, então eu falo um pouco disso nessa música. Soulman walking the streets, como é o Walkman ouvindo os beats. Vamos lá. Vamos lá. O sol tá indo, começa a anoitecer, começa a ser direito, abandonar o dever, começa a ser dever, se arrumar direito, ficar o mais perfeito, que é daquele jeito. E você tá comigo, você não me abandona, sou seu melhor amigo, quem te impressiona. Eu te trago os sons, sempre muito bons, sem depender da nota, da festa, da orquestra, dos sons. Hoje eu vou sair mais tarde, ainda é fim de tarde, não sei pra onde vamos, só que nessa cidade sobra liberdade e sem vulgaridade. Onde eu estiver na área, sinto isso de verdade. Você me deixa em paz, sempre vai onde eu quero, há muito tempo eu te conheço, lá se é sincero. Sem blá 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 que agora eu vou tomar banho, vou te deixar carregando, me arruma e já te apanho, sou o man. Walk in the streets como é o walkman, ouve os beats andando de trem e vendo os grafites entre o mal e o bem, vou escrevendo os skits. Sou o man. Walk in the streets como é o walkman, ouve os beats andando de trem e vendo os grafites entre o mal e o bem, vou escrevendo os skits. É nóis. Nas ruas, das ruas, pras ruas. Quanta gente, ruas cheias, as ruas pulsam forte, parecem veias. Ônibus vazios, pistas cheias, carros a mil, a noite incendeia E eu, eu sigo o som igual cachorro e a fumaça do rango Contigo em qualquer situação, do eletro ao tango Tô com você, você comigo Pode ser que surja uma gata ou apareça um amigo Vamos nas ruas e a luz que nos conduz Com discussões que pus e você reproduz Vamos nessa, sou diretor dessa peça Aonde quer que esteja sua beleza é essa Pauliceia desvairada, o olhar do CW Contigo nas batidas, cada dia mais sábio No verso mais hábil, eu e meu Walkman Vem viajar comigo que sempre vai ser tudo bem Porque sou o man, walk in the streets com meu Walkman Ouvindo os beats, andando de trem E vendo os grafites entre o mal e o bem Vou escrevendo os skits Sou o man, walk in the streets com meu Walkman Ouvindo os beats, andando de trem E vendo os grafites entre o mal e o bem Vou escrevendo os skits É nóis nas ruas, das ruas, pras ruas É isso aí Vamos, vamos Aplausos 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 Aplausos